o salve galerinha beleza tudo bem com vocês Marcelo Aponte aqui mano chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire hoje dia 12 de janeiro de 2020 tá chegando agora galerinha já deixa aquele likezão para fortalecer aí se não for inscrito já se inscreve e ativa a notificação para você não perder os vídeos tá beleza galera que tá por dentro aí que tá acompanha a gente já sabe que a gente sempre abre os vídeos né mostrando aqui a primeira que entrando no login para que a gente vê aqui os eventos que chegaram aqui no nosso Free Fire hoje a gente tá explicando aí e galerinha que evento roubado mano esse sorte Royales mano que vem com essas premiações mano é muito roubado você já sabe que para você pegar a skin principal principalmente desse aqui que é o pacote pijama do Saitama você vai ter que ter no mínimo aí mano uns 1800 Rimas se você quiser pegar ela é claro que com 1800 Rimas você tanto vai pegar a skin principal como a do soco a mochila mochila né que essa mochila muito da hora aqui tá beleza então são oito giros para você conseguir pegar todos eu já tirei aqui algumas tá eu vou voltar mostrando para vocês em vídeo e cara é aquilo que eu sempre fiz fiz até no vídeo passado mostrando aquele outro escolha Royale também roubadinho né que vocês viram primeiro vem os prêmios bem baixos e depois que vem os prêmios principais vamos mostrar aqui como que tá essa skin tá muito insano apesar de que muitos youtubers muitos influenciadores já mostraram ela mas a gente vai trazer aqui novamente para vocês para vocês verem aí como é que ela tá saindo aí se ela tá bonita se não tá beleza eu achei a skin bonita mano na real achei ela bonita mas eu acho que não compensa tudo isso não você me compensa aí que eu pensei que ela é muito bonita a careca do carinha fica brilhando ali vamos ver aqui ó a primeira coisa que eu achei bacana nela mano é a carequinha que essa careca ela brilha doida só ela vai ficando paradinha e dá esse brilho Zão aí ó muito da hora né galera e outra coisa que eu achei muito bacana nessa skin que vai dar e fazer umas combinações top é o pezinho Carol lá é um pé descalço doido eu acho que é o primeiro pé descalço que chega no jogo sem pé né pé mesmo de pessoa né esse falso aí tem a parte de baixo que eu achei muito bacana o pijama nem a parte de cima mas o pezinho e a careca tão muito da hora né galera então galera eu vou mostrar aí para vocês o vídeozinho que eu fiz aí onde eu tentei girar cara e que decepção mano eu entrei aqui eu tava com 62 de uma que eu fiz assinatura semanal e tentei girar a primeira vez marquei ali o que eu não queria que era as duas caixas de lute e a skin do petzinho afinal de contas é fraca né e fiz o primeiro giro de 9 e como sempre vocês sabem né mano vai cair caixa ele vem girando devagarzinho mas acaba caindo nessa caixa 2021 e quando você abre você ganha tokens únicos só de um né depois eu fiz mais um próximo giro de 59 de 29 e olha só onde caiu mano outra caixa de novo cara eu abri e mais uma vez veio é fragmentos né abrir uma caixa de coisa também que eu já tinha ela toda então não deu também com isso galera eu fiquei pensando por velho não é possível mano que não venha agora o próximo gira de 59 né mas eu acho que viria a caixa ou a skin das Paz 12 mas não mano eu tinha certeza que viria outra coisa aí interessante é que eu tava mostrando que novamente a skin vendo os prêmios e tudo mais aí eu fui lá mano e tentei novamente fiz o giro de 59 e olha só mano como eu disse esses escolha Royale sempre sai o item mais baratinho primeiro beleza tentei novamente de 99 e é claro já sabia que viria o segundo prêmio afinal de contas já tenho essa skin e veio ela novamente cara eu já tinha que viria ela mano então ou seja converteu em fragmentos né mas a vontade que eu peguei pelo menos essa prancha aí que eu achei bem da hora 176 divas não dava de girar eu poderia esperar mais um dia aí para chegar é minha próxima recarga ali do da assinatura semanal mas não cara eu como sou um brasileiro não desisto nunca fui lá e tentei mais uma vez fazer outra recarga Zinha agora de R$ 35 para tentar mostrar para vocês não que eu não tô errado mano sempre quando você for fazer esse escolha Royale se você tem costume de recarregar diamante mano sempre vai cair esses prêmios e o pequeno cara então é muito roubado a garena rouba demais nesse ponto aqui claro se você não tiver nada disso aqui mano compensa se você fazer né isso aqui gastar 1.800 de 1.500 de umas para tentar pegar a compensa porque você vai pegar os outros prêmios Beleza então eu fiz lá recarga Zinha de mais de mais cinco reais e fui tentar novamente cara agora para girar agora fiquei com 276 a virar de 199 Beleza fui girar e olha só o que que veio mano as paz doze que eu também já tinha Beleza então aí galera eu desisti e não vou tentar mais né talvez aí futuramente não sei mano se conseguisse alguma grande se eu ganhar algum campeonato que agora a nossa vida tá participando de campeonato talvez a gente ganhar um campeonato eu recarregue esses 399 de mas aí e tente pegar pelo menos a mochila já que o soco só vai sair com certeza no penúltimo dia então galera comenta aí o que que você achou você também achou que esse evento tá roubado comenta aí beleza e aqui vem os outros banho né mano de hoje é a loja do desejo a partir de nove diamantes que é outro evento também que tá roubado no último vídeo eu mostrei para vocês o quanto tá roubado só falar a gira no começo mano são meia-noite 27 cara logo girei que ele era meia-noite 5 cara e não veio então tá roubadinho né e aqui na loja do desejo também não foi diferente mano eu fui girando caiu sempre os prêmios mais baixo e se eu girar novamente agora por 349 com certeza vai vir esse cartão level 6 mano e não vai vir nenhuma das skins aqui né mas fica aí para a próxima e também cara lembrando que o caminho do herói começa dia 15 de janeiro né tava marcado para o dia 10 mas eles mudou para o caminho do herói para o dia 16 e vocês estão vendo aqui eu tenho uma caixa de até 19.999 eu acredito que isso aqui seja um evento de chame de volta tá normalmente essas caixas de 20 mil diamantes e 30 mil diamantes vem no evento chame de volta e isso aqui deve vir naqueles eventos de missões né de abate ou de partidas ou de minutos jogando beleza recarga do babuíno tá terminando e a magias roubadas também termina agora dia 14 beleza então é isso galera esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido e espero que vocês tenham visto aí a minha a minha frustração em tentar pegar ali esse novo evento esse novo royale aí na esperança de pegar o ônipus que eu te merro beleza e você já pegou comenta aí embaixo deixa seu like para fortalecer se não for inscrito também já se inscreve no nosso canal e é claro mano ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos beleza então é isso vou ficando por aqui eu sou Marcelo Após espero que vocês tenham curtido o vídeo junto fiquem todos com Deus e se eu fazer um monte aqui Oi valeu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.